Você ouvirá agora uma sessão de hipnose clínica com a intenção de superar medos e fobias. Tem como objetivo acessar e ativar ferramentas internas que te ajudarão a superar seus medos e desenvolver a coragem que precisa para ter uma vida ativa e saudável. Preferencialmente ouça em um ambiente silencioso e privativo. Para uma melhor experiência, ouça com fones de ouvido. E se você dormir durante o processo, não há problemas. A hipnose atua em níveis profundos e inconscientes. Sessão de hipnose com o objetivo de trabalhar o medo de vomitar. Coloque-se em um lugar confortável. Você pode fechar os olhos e preparar-se para relaxar. Um relaxamento natural. Tudo o que existe agora é você. Apenas você. O som da minha voz e o som dos seus próprios pensamentos. Foque a sua atenção nesse momento. Nessa experiência. Concentre-se no som da minha voz. E solte-se. Deixe. Deixe tudo fluir. Deixe tudo fluir. Deixe fluir para dentro de si. Para o seu mundo interno. Entregue-se ao relaxamento. A tranquilidade. A calmaria. Isso. Muito bom. Este é apenas o início de uma jornada. Uma jornada em seu mundo interno. Muito bom. Apenas mantenha os olhos fechados. E preste atenção em você. Sinta o conforto de estar em um lugar tranquilo. Um ambiente reservado a você. Um ambiente só seu. Um momento em que o externo pode desaparecer. Um momento em que o externo pode desaparecer. Um momento em que o mundo se resume à dinâmica da sua mente. Ou seja? E agora é essa dinâmica. Apenas esse momento. É tudo o que existe. Muito bom. Muito bom. Apenas perceba a sua respiração. Inspirando. Expirando. Perceba seus pulmões se expandindo. Inspirando. Expirando. Os pulmões se expandindo. Se retraindo. Apenas perceba o fluxo do ar que entra e que sai. Apenas perceba. Isso. Inspirando. Expirando. Uma respiração cada vez mais tranquila. Calma. Apenas perceba. Increindo. Expira. Inspirando. Expirando. E se expandindo. Expirando. Profundo. Muito bom. Muito bom. Conectando-se com o seu corpo. Conectando-se com a sua mente. Agradáveis sensações que se espalham suavemente. Que te conduzem para um relaxamento cada vez mais profundo. Profundo. Isso. Perceba o seu corpo a repousar. E como é bom deixar-se levar com suavidade. Com leveza. Agradáveis sensações. De relaxamento. Conforto. Bem-estar. Segurança. Você em segurança. Este é um ambiente seguro para você. Uma experiência segura para você. Muito bom. Muito bom. A primeira vez que senti um medo. Como esse medo se instaurou em sua vida. Suas lembranças. Suas lembranças buscam aí dentro. Buscam as razões. Talvez você saiba. Talvez não. Talvez lembre. Talvez não. Independente disso. Talvez você pense que este medo em algum momento começou. Em algum momento esse medo se instaurou em sua mente. É tempo de romper. Romper com esse medo que te aprisiona. Romper com esse medo que te traz tensão, insegurança. Um medo que você não precisa mais sentir. Que já não faz mais sentido. Um medo que pode deixar de existir. É tempo de superar o seu medo. Deixá-lo no passado. E apenas no passado. Porque esse medo não tem mais espaço no seu presente. Não terá espaço no seu futuro. É tempo de superar. Superar por completo. E você pode. É claro que pode. Deixe-se levar. Cada vez mais profundo. Profundamente. Muito bom. Muito bom. Tchau. 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 É tempo de interromper o fluxo antinatural. E permitir o fluxo natural. É tempo de voltar a se alimentar com naturalidade. todas as refeições onde quer que esteja. Diferentes alimentos que gosta poder estar em diferentes lugares. Seja em um restaurante em uma praça de alimentação seja em um barzinho ou em casa seja no seu dia a dia no seu trabalho com amigos onde quer que esteja em uma viagem todos os lugares sentindo-se seguro confiante e poder alimentar-se tranquilamente e permitir que a dinâmica interna aconteça naturalmente todo o processo de digestão até o fim permitir que o corpo faça o que é responsabilidade do corpo para que se sinta seguro tranquilo onde quer que esteja sozinho ou com pessoas é tempo de romper com o seu medo romper completamente porque você pode é claro que pode é claro muito bom muito bom tudo o que você precisa está aí dentro tudo o que o seu organismo precisa fazer ele fará e fará com excelência fará com maestria você está preparado o seu corpo está preparado esse é um processo natural o processo que faz parte da sua natureza e agora você devolve o processo à sua própria natureza porque ela sabe o que fazer sem interrupções sem quebras sem quebras de ciclo tudo acontecerá ao seu tempo toda a dinâmica acontecerá ao seu tempo o ciclo que se inicia o ciclo que se inicia o ciclo que se mantém o ciclo que se completa permita 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 o fluir natural permita 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 ao seu corpo fazer todo o processo o seu corpo sabe o que fazer A sua natureza sabe o que fazer. É claro que sabe. Você em paz com o seu corpo. Em paz com a alimentação. Em paz com o fluxo natural da alimentação. Você pode. É claro que pode. Muito bom. 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 A sua mente inconsciente continuará trabalhando aí dentro. Acessando e fortalecendo diferentes ferramentas mentais. O poder que existe aí dentro. Que faz parte de você. A coragem que existe aí dentro. Uma coragem cada dia mais potencializada. De ser quem você é. De ser quem desejar ser. O poder de direcionar os seus próprios pensamentos. direcionar os seus sentimentos e atitudes. Direcionar os seus sentimentos e atitudes. Direcionar a sua própria vida. direcionar. E elevar-se acima do seu medo. De elevar-se à sua máxima potência. Você pode. É claro que pode. Em paz. Se desejar, poderá retornar. Contudo, você pode manter-se um pouco mais. Mantenha-se relaxando um pouco mais. Mantenha essa conexão interna. E se desejar, poderá embarcar em um sono profundo e reparador. Um sono com sonhos agradáveis e leves. Toda tranquilidade. Equilíbrio. Calmaria. Que bom. Que bom estar em paz aí dentro. Deixe-se levar. Suavemente. 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 Isso. Muito bom. Muito bom. Amém.